Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo chamado Fruit Clinic É assim né, Gabi? Eu acho que sim Em português, por favor, Gabriel Clínica das frutas Nossa, a gente é bom, hein? Que isso, hein, Shirley? Nossa, o nosso inglês tá maravilhoso, Gabriel E no jogo de hoje nós vamos fazer cirurgia Nessas frutas aqui, ó Na verdade aqui é a primeira fruta que está precisando de uma cirurgia, Shirley Exatamente, Gabi Elas estão desesperadas, precisando de atendimento médico E nada melhor do que nós dois que somos grandes profissionais da medicina Aqui nesse canal, pelo menos, né? É, não vai ter nada melhor mesmo Aqui Então vamos começar, Gabriel? Com esta fruta que seria o quê? Uma maçã? Uma maçã, né, Shirley? É Olha a carinha dela Tá triste, né, Gabi? A barriguinha, ó, teve um corte, tá vendo? Teve um corte, acho que tem que costurar Vamos costurar Vamos suturar Que palavra medicinal, hein? Suturar? Suturar, Gabriel O que é isso? Quando você fecha um corte É? É Você inventou? Não Existe? Existe Doutora Shirley Sou médica Então, ó, com muito cuidado, deixa que eu faço aqui essa cirurgia, ó O que você está fazendo? Ah, começou agora Ah Ah, tá Tá De baixo para cima, tá vendo? Então você tem que abrir? Ela está nervosa, viu, Gabi? Não, fechar, né, Shirley? Não Relaxa, não vai doer Vai Nós somos profissionais Não vai De baixo para cima Vou colocar um aqui, ó Ah, você está fechando Aê Salvamos a vida dessa fruta É, agora vamos comê-la Não Nossa, você está babando, Gabi Tenho certeza que está tudo bem? É, eu acho que você precisa ficar mais um tempinho aqui, viu? Mas antes de ir para o próximo, vamos fazer o desafio do like Boa! No desafio do like de hoje, nós vamos contar até 8 segundos em meio E você precisa deixar o seu like Você não desistiu desse negócio em meio, né, Gabi? É bom, né? Porque fica diferente o desafio Fica bem diferente Então eu vou contar Atenção, deixa o seu like Vamos? Vamos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e meio Eu tenho que falar mais rápido, viu, Gabi? Tá, desculpa Porque o meio seu ficou um quinto Não, ficou o quê? Deixa Eu não sei matemática Meu Deus Acabou Conseguiu deixar o seu like? Então escreve aí nos comentários para a gente saber E vamos aqui ver qual que é a próxima fruta que precisa da nossa atenção Gabi, você percebeu ali que nós desbloqueamos um aparato ali Para fazer as nossas cirurgias, né, Gabriel? Isso vai ser muito importante para retirar coisas de dentro dos pacientes Sim E também fazer a sobrancelha, né? Que dá para puxar Não dá? Parece que sim, Gabi Certo Esse é o nosso consultório médico? Ah, olha que bonito, Xi Ah, olha a nossa mesa Nossa, nossa mesa, o que mais? Nossa, a nossa sala está bonita, né, Gabi? Está bonita Está meio arejada A gente tem 66 dinheirinhos, dá para a gente decorar Ah, não, ainda não, Gabi Vamos obter mais pacientes Vamos Certo? Para aumentar essa grana aí, porque a gente cobra, né, Gabi? Então já tem aqui o paciente, a dona banana Banana E a dona banana, ela tem algo ali, ó, preso nela, tá vendo, doutora Shirley? Não dá para ver mais 360 graus, doutor? Não Não dá mesmo? Não dá Não, é só o jogo, é só aqui mesmo E o que tem dentro dela? Seria uma minhoca? Eu nunca vi minhoca em banana Por isso que ela está aqui Vamos com a nossa pinça que ganhamos, ó Olha que sorte a nossa Sorte Vamos usar a ferramenta nova que ganhamos Vai Senhora banana Ó, ó, eu venho aqui, ó, controlando, tá vendo? E pego ele aqui Puxo Puxo Ó Ai, credo, era mesmo vergonha, né? Ai, Xi, você viu? Eu vi, Gabi Caramba, e ela ficou feliz Ficou, claro, eu também ficaria Tirar um negócio desse de mim, né? É Mais uma ferramenta desbloqueada, Gabriel E essa ferramenta, ela é um canudinho? Parece Mas, ó, algo me diz que vamos precisar É? É, está dando, né, Gabriel? Então tá Vai usar, né? Vamos guardar, então Quer decorar alguma coisa? Ó, você pode agora melhorar a sua estação de trabalho, Chico É, isso daí me parece interessante Novos equipamentos Ou com sofá Você acha, Gabi? O que você quer, Xi? Será que a gente... Vai mais um? Vai mais um, né? Vamos mais um, então Olha só quem é que tá aqui O moranguinho, coitadinho Olha, Gabi, ele tá cheio de bichinho Ah, olha aí os bichinhos Se mexem, Chico Se mexe, se mexe Eu quero fazer essa cirurgia, doutor Me permite Por favor, por favor, doutora Sheila Lava as mãos Lavei Ótimo Ontem Ah Vai sugar, vai sugar devagar Cuidado Boa, realizou seu trabalho Foi tão rápido que eu acho que até furei ele Será? Olha aí Ah Agora que você tirou a minhoquinha Certo Você precisa costurar Isso é muito simples Cuidado, olha a carinha dela Cuidado Rápido, rápido Xi, muito rápido Não, mas não se preocupe, Gabriel Faltou cuidado Não faltou Faltou amor com o morango Foi com muito amor Olha ali, ele está totalmente feliz Agora a gente pode fazer mais melhorias? Ah, sim Vamos ver o que dá para melhorar aqui Certo Desbloqueamos uma faca Uma faca Só falta o garfo Depois a gente desbloqueia o prato E a lasanha E aí está tudo certo E janta Boa Talvez a janta sejam as frutas Aquele morango me deu uma água na boca Está bonitinho, né? Está frio Quase que eu falei, não vai embora, não Vamos melhorar então, agora com esse dinheiro Eu, doutor, melhoraria o equipamento Eu também acho E colocaria um vasinho Por enquanto Não, vaso não concordo no momento Eu acho que as pessoas que estão esperando ser atendidas no nosso consultório Merecem ter um conforto Sim, mas não dá para fazer os dois ainda Vamos melhorar o equipamento Que importante é a gente conseguir fazer as cirurgias Eu acho também, eu acho Vamos melhorar Vamos ver, estação Trocou por livros? Ei O que eu vou fazer com os livros? Me dá na cabeça das frutas? Eu achei péssimo, viu, doutor? Não entendi essa melhora Mas tá bom Eu não gostei, ó Eu teria comprado ali mesmo a poltrona então, viu? Aqui está o nosso próximo paciente Gabi, essas minhocas nele vão me dando uma coisa, sabia? Retirar? Eu retiro, pode deixar Retira Pegue essa pinça com muito cuidado Eu pego aqui, né? Puxo o... Chile, devagar Desculpa Eita, doeu? Será que? Claro que doeu O jeito que você puxa, gente Ficou triste? Não Que calma Agora eu vou ter que abrir o senhor Para ver se não tem mais minhoca Não Ninguém dá anestesia, né? Que esse cozão comprido assim, cara Dá até dó Não Calma Não Vai com cuidado Isso Vixe, sabia Tá cheio de minhoca Agora pode deixar que eu tenho aqui o meu instrumento Você tá bebendo isso? Bebendo o quê? Tá um canudinho puxando as minhocinhas? Não, é Tá sugando, Gabi E agora aqui, ó Opa Viu, Gabi? Dá um trabalho, doutora Shirley Viu só? Inferível E ele ficou feliz Que bom Que é o que importa, né, Gabi? Já pra panela Pare de querer comer os bichinhos Gabi, são legumes e frutas Eu adoro Ah, gente Que desbloqueou um band-aid Band-aid Porque às vezes nem tudo é cirurgia, né, Gabi? Às vezes apenas um curativo já é o suficiente Exatamente Então vamos ver O que nos espera agora Gabi, dá pra comprar o sofá agora? Vamos comprar? Compra Com o sofazê Ah, é uma mesa, né? É que é tipo mentira, né, Gabi? Ele engana a gente Ele fala que é sofá Parece mesa Ah, o nosso próximo paciente já está aqui O que é aquilo, Gabi? Isso é um tomate ou é um caqui? Acho que é um tomate Ah, tem que apertar, Gabi É uma espinha? Ah, deixa que eu faço esse Que eu gosto Shirley gosta Shirley especialista em espremer Deixa comigo, ó Ela acha que é, né? Pelo jeito não é tão especialista Cuidado Uh Fredo! Foi aí, doutor? Explodiu Explodiu a sua cara? É até aqui, gente Agora deixa eu pegar minha máquina aqui Ixi Ah, fez o raio-x, hein? Tá podre Tá cheio de bichinho ali Podre, vamos ter que abrir, viu? Vamos ter que abrir E ó, se não der certo Vamos ter que... Ei Nossa, peraí Esse aí tem um filhote Cheio de bicho, né, Gabi? Os filhotes já estão com bicho? Deixa comigo, deixa comigo Cuidado pra não sugar o filhote Não Isso não é filhote, Gabi É um tomatinho E tá verde ainda, hein? Olha lá, ficou emocionado Que alfinho dela, cheio Tomatinho, Gabi Agora você precisa fechar a dona Tomate Calma, dona Tomate Segura, aguenta, aguenta Que aqui nessa clínica, Gabi Tem tudo menos anestesia É tudo feito assim Tadinho, né? Podia comprar uma anestesia logo Podia entregar pra gente, né? Uma anestesia Completamos mais esse nível aqui E ganhamos... Um spray! Quer fazer mais melhorias Ou vamos continuar? Quero, quero fazer melhorias Na decoração do ambiente, Gabi Ah, então, por favor Pode, pode, Chico Ah, colocou um relógio Era importante Era? Importante saber que horas inicia a cirurgia Que horas ela termina, né? Porque senão a gente passa do horário E tem o caos e tal, né, Gabi? Próximo paciente! Nossa Caso grave Caso gravíssimo Uma berinjela Cheia de fungos É isso mesmo, Chico? É isso mesmo, Gabi Olha, foi isso Ah, lá, viu? Vamos usar o spray Então vai, usa aí Deixa comigo, doutora Shirley Colocar aqui spray no olho, né? Não, não, não No olho? Não é na cara, não, Gabi Não, mais pra cá Não assusta o paciente Ah, olha Ah, é tipo cogumelos Ah, então é assim que faz... Não Chimeje? Então é assim que faz chimeje Não é Vai, tira tudo Muito bem Senhor cogumelo, agora nós vamos só ver Podia usar a máquina de raio-x, né? Não usou raio-x, por quê? Porque já tem que abrir pra ver o que tem, Gabi Vamos abrir, então Ah! Eita, todo... É que virou maternidade, então, Gabriel Então a nossa clínica é clínica de maternidade Não sabia disso É, muito bem Tá bom Então vamos retirar com a pinça Ai, eu gosto dessa emoção que os olhinhos ficam cheios de lágrimas, Gabi Vou até mostrar pra ele, ó Esse é seu filhote, olha aqui Tá apertando ele que os olhinhos estão esbugalhando, viu, Gabi? Põe lá Gostou? Vai furar, vai furar Põe Deixa comigo Nossa Agora aqui eu já tô craque, ó Eu venho aqui, fecho e pronto Aê! Que lindo Muito legal, Gabi Assim, hoje a nossa feira já foi feita Estamos abastecidos aqui Não pode, Thi! Eles têm olhinhos Como que você... Não tem como, né? Vai jantar esses bichinhos Não tem como Não pode E aí, você gostou desse jogo? Quer que a gente continue jogando ele aqui no canal? Então escreve aí nos comentários pra gente saber E não esquece de clicar no joinha se você ainda não clicou E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos pra Flávia Araújo Brito Ferreira de Ananindewapará Legal! Beijos pra Sofia Luz de Jequié, Bahia Boa! Beijos pro Miguel Franco de Valinhos, São Paulo Muito bom! Um super beijo pra todos vocês Obrigado por mais uma vez estarem aqui no nosso canal E não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito Segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, ó E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!